Nós estamos na plataforma superior da rodoviária de Brasília para falar de um crime de latrocínio. Rapaz de 28 anos que foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto depois de sair de uma boate aqui no CONIC. Os detalhes dessa ocorrência, você acompanha agora. O crime aconteceu nas primeiras horas da manhã de sábado, por volta das quatro e meia da manhã. A vítima, Márcio Rocha Ribeiro Júnior, de 28 anos, estava com uma namorada saindo de uma boate que fica no CONIC, a Birosca. Segundo as informações da própria namorada e do irmão dela, eles estavam pedindo o motorista por aplicativo, mas ele estava com dificuldade de encontrá-los. Pouco tempo depois, eles decidiram então sair da boate, vir até a rodoviária para facilitar a localização pelo motorista. O problema é que Márcio conheceu um rapaz nessa boate. Eles estavam conversando e ambos aparecem nas imagens do circuito de segurança saindo da boate, passando pelo estacionamento, indo sentido a rodoviária. Inclusive, no meio do caminho, eles trocam a lata de cerveja, eles estavam bebendo juntos e conversando. A namorada de Márcio aparece um pouco mais distante, acompanhando os dois que caminhavam um pouco mais à frente. Eles vão até a rodoviária e não se sabe até o momento o que aconteceu, se houve uma tentativa de assalto ou se houve uma confusão. Sabe-se apenas que no vídeo mostra Márcio e esse indivíduo que estava com ele, o suspeito, seu autor do crime, saindo em vias de fato, vindo da rodoviária de volta para o estacionamento. E nesse momento, Márcio é esfaqueado e agredido por outros dois homens que surgem no meio da confusão. Márcio é ferido, agredido por outros dois homens e se apoia na marquise da rodoviária. A namorada dele surge poucos segundos depois para conversar com ele. A princípio, ele estava até bem, estava estável. Os suspeitos do crime descem pelas escadarias da rodoviária, só que embaixo, a outra câmera de monitoramento, só mostram dois deles. O terceiro elemento simplesmente desapareceu. Depois de ser esfaqueado, Márcio Ribeiro Rocha Júnior, de 28 anos, saiu com a namorada do local onde ele estava, próximo ali ao acesso à plataforma inferior da rodoviária e veio justamente para esse ponto. Aqui ele teria se apoiado na marquise e começou a sentir dores. Pouco tempo depois, o motorista de aplicativo que ele tinha solicitado chegou ao local e foi ele que chamou a ambulância. Mesmo com a velocidade do atendimento e a proximidade do hospital, ele foi encaminhado para a UTI do hospital de base. Márcio não resistiu. O rapaz de 28 anos, cursava ciências da computação, morava no cruzeiro junto com a avó. O enterro, inclusive, foi ontem, no domingo. Um dia depois dele ser assassinado de forma covarde aqui na plataforma superior da rodoviária. Def alerta. A verdade na lata. O enterro, inclusive, foi ontem, no domingo.